O nome dessa música é Fotografia Menino de rua que solta Nascido no morro de São Carlos É essa a fotografia Veja a cara dele sorrindo Veja a cara dele sorrindo Atrás do muro Agora ele pode sorrir Pois o medo passou Já está bem mais calmo Seu coração Ao invés do barulho Do medo no ouvido Ele ouve o ruído Do vidro das bolas de gude Agora ele pode brincar O jogo das bolas de gude Menino de novo Veja na cara do outro Atenção Na cara do outro Atenção no que vem Aquele olho de lado Prestando atenção Vem alguém O exterminador O torturador O anjo do amor O anjo da dor Veja a cara daquele Mais um A cara de espanto Daquele mais um Com o 38 na mão Veja a fumaça saindo do cano Do corpo de um outro menino Caído no chão Veja o cu de largado No chão Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL